Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, atividade a todo vapor e hoje vou trazer um vídeo de unboxing aqui do DualSense Edge, controle do Playstation 5 que foi gentilmente cedido pelo meu primo querido aqui que acabou comprando para ele e eu vou aproveitar, vou fazer um unboxing aqui, vou fazer uns testes, vou ver o que que eu vou fazer eu acho, vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre este controle, esse controlinho é um pouquinho preço meio salgado no Brasil, não faço ideia, deve estar em volta de sei lá mais de mil reais aqui foi 199 dólares, então vamos abrir né, vamos dar uma olhadinha aqui, ele deixou fazer o unboxing gente, ele está aqui do lado aqui, ai gente, se eu fosse, ó, eu já tinha, eu teria aberto, ele é um cara muito paciente viu, vou fazer de tudo para abrir bem bonitinho aqui, que tem que tirar o laco aqui, bem bonitinho vamos lá, vamos tentar fazer um corte bem tranquilo, porque eu não quero danificar parte nenhuma aqui aqui, e vamos tentar abrir aqui, ó, um negócio, olha, rapaz, rapaz parece que o negócio já queria rasgar, eita, opa, aí consegui abrir o jeito mais fácil então, vamos abrir aqui, vamos ver como é que vem, então aqui a caixa, vou deixar a caixa aqui do ladinho aqui caixinha bonita vou deixar ela aqui olha só, a caixa aqui vem aqui, né, grafista, você poderia mostrar assim, aí, show, caixinha dele, vamos ver como é que ele vem aqui olha que bonito, olha que coisa mais chique, gente, vem uma bolsinha, né, que coisa elegante, vou colocar essa faixa aqui aqui, vamos ver aqui, vamos ver o que que vem aqui, aqui temos essa bolsinha, aqui tem um compartimento secreto para você colocar umas coisas bem, um manual do AllSense Edge Wireless Controller muito bom, o manual aqui explicando para você, Long Strong, Medium Stroke, Stroke, Short Stroke, olha só, tem um monte de coisinha legal aqui para manual, mas eu não sei ler, só configura, então vai ficar assim mesmo, legal essa caixa, achei bem modelo, bem premium, assim, bem legal e aqui é o que interessa, né, gente, a gente está aqui no vídeo de unboxing, né, esses canais que o cara fica fica enrolando para mostrar o que importa, né, olha só isso aqui, meus amigos, olha a qualidade desse estojo, olha a qualidade desse estojo olha o quão bem feito que é, olha só a parte aqui, ó, esse detalhezinho no zíper super, olha isso, olha que coisinha bacana, olha só, rapaz, tem até o símbolo aqui do Playstation aqui, triângulo, bolinha, tudo muito bonito olha, gente, parece uma coisa futurística, né, uma coisa assim, né, vamos ver se vai justificar o preço, né vou colocar esse aqui do lado aqui, vou colocar aqui no cantinho olha só, gente, olha isso aqui, olha que coisa mais bonita, fiquei até com vontade de comprar um agora se minha mulher estiver assistindo esse vídeo aí, eu vou fazer um hashtag, deixa eu comprar um né, vou tirar aqui o controle, a gente vê melhor tem aqui, veio o plastiquinho nossa, pegada dele, nossa, hein caramba, olha só os detalhes do botão os botões são pretos, né, diferente do controle original aqui eu tenho um aqui embaixo, olha que legal vou colocar do lado aqui pra vocês darem uma olhada é, o original, os botões então ficam na cor branca né, aqui é em black piano dá pra ver essa diferença aqui também o touch, vocês podem ver o original é branco e este aqui, né, preto preto, bem legal vou colocar aqui a parte traseira aqui tem algumas chaves deixa eu mostrar pra vocês e também tem como colocar alguns botões então vocês podem ver aqui na parte traseira provavelmente você consegue a intensidade de vibração coisas desse tipo e aqui você coloca os botões, os triggers, né os gatilhos a mais nossa, muito legal não sei se dá pra ver legal mas aqui nessa parte do touchpad é tudo quadradinho X, triângulo, bolinha não sei se vocês conseguem ver chega mais pertinho pra ver se dá pra aparecer por favor, aqui, ó é triângulo, bolinha, X tá vendo aqui acho que dá pra ver detalhezinho bem legal bem legal mesmo vamos colocar aqui vamos ver o que que vem aqui então aqui vem este acessóriozinho aqui nós vamos ter que descobrir junto né, gente o que que faz cada coisa isso aqui tem olha só isso aqui eu creio que isso aqui são a parte de analógico, né acho que a gente deve conseguir trocar aqui provavelmente colocar na parte de trás então veio com quatro aqui dentro né veio este aqui tava aqui provavelmente deve ser pra fazer a parte de troca aqui, ó a gente tem que eu vou ter que aprender, gente isso aqui é isso aqui é coisa pra mim como será que tira este daqui ah, deve ter um jeito de fazer isso vamos ver aqui então aqui é um botãozinho que você consegue encaixar provavelmente na parte traseira dele, né é outra parte pra encaixar na parte traseira dele vou continuar mostrando pra vocês o acessório depois eu tento montar ele aqui pra mostrar pra vocês ele montar vamos ver o que mais temos aqui temos este cabo do Playstation tá tem aqui o simbolozinho do Playstation pra você não esquecer pra você não se confundir achando que pode ser um Xbox um Nintendo, né porque às vezes pode acontecer da gente se confundir parece que o material é muito bom aqui do cabo uma ponta USB tipo C e a outra USB tipo normal bom, vou montar ele aqui vou tentar entender e já volto pra vocês mostrar ele montadinho bom, depois de algumas um tempinho aqui mexendo aqui eu coloquei um botãozinho como eu mostrei pra vocês vem um par de cada desse maior e um par do menorzinho também aqui desse botão menorzinho então eu coloquei um de cada eles vão ter a mesma função tá aqui a diferença é só qual que é o tipo de gatilho que você quer usar qual tipo de botão você consegue usar aqui na parte traseira tá a gente tem esse esse é tipo um nível, né que você coloca do analógico então por exemplo aqui ele tá 100% então vocês podem ver que eu consigo descer o analógico completamente se eu colocar tudo lá embaixo ó ele trava o analógico aqui se eu colocar aqui no meio ele vai até o meio legal também que você consegue colocar essa intensidade que você quer colocar pode fazer aqui tem um botão de função então você consegue é colocar programar alguma coisa que você quer fazer então se você segura o botão função e o quadrado por exemplo vai fazer alguma coisa que você programar pra fazer aqui tem essa parte de release aqui quando você é meio difícil de fazer você solta essa parte essa parte aqui black piano deixa eu ver aqui soltou parte black piano aqui do controle ó quebrou já o controle já era e aqui você consegue soltar o analógico olha que legal você consegue soltar o analógico fica aqui ó aparecendo o Sony certinho então se você tiver problema com o analógico se você quiser trocar também por outro desse aqui você consegue colocar aqui você consegue trocar os dois então legal você coloca aqui ele travou aqui coloca de volta não é tão simples assim ó até que foi bem tranquilinho é aquela peça que eu tinha mostrado aqui pra vocês ela serve pra colocar aqui no cabo então ela tá aqui é unlock então ela tá aqui no cabo beleza já tá encaixadinha então ela serviu pra colocar o cabo dentro então aqui a gente ficou com o USB-C por que que ajuda né você pode colocar o controle aqui dentro do case né você vai fechou ele colocou aqui esse zíper bonito nesse case bonito e aqui atrás ó você consegue abrir o velcro e aí você pode carregar o controle por aqui então ele fica ele fica meio que seguro no seu console você liga o cabo aqui ó e pode até conectar ele e ele ficar aqui carregando acho que bem legal isso também você consegue também e claro acho que se você quiser jogar usando o cabo né provavelmente você vai ter de repente um delay menor você pode colocar aqui o cabo USB-C aqui e prender aqui no controle e no videogame bom galera eu vou fazer um teste aqui vou jogar e depois eu de repente posso trazer uma impressão pra vocês aqui de que que eu achei desse controle controle não é meu é do meu primo eu até acho bem bacana tenho vontade de ter um controle desse mas eu acho o preço um pouquinho salgado vale a pena pra quem joga FPS eu tô jogando Cyberpunk eu tô viciadaço no Cyberpunk tô gostando muito é um jogo de FPS eu vou configurar ele vou ver como que é e aí de repente faço um vídeo pra vocês aqui mostrando um pouquinho mais sobre esse controle beleza deixa aí nos comentários se você tem alguma pergunta se você tem alguma sugestão se você curtiu esse vídeo deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal valeu tamo junto fui tchau